Ele quer fazer você pensar que desta vez não há mais volta E quem foi tão longe para ter de novo o amor do Pai Não escute essa voz, não perjeite o perdão que Ele oferece novamente pra você Osa Seu chamar, não deixe de escutar, Deus chama por você Sei que quer se entregar, não resiste a mais Ele desespera ao restar e destende agora outra chance pra recomeçar Se entregue a Jesus, estude o seu chamar Sei que é difícil tomar agora decisão Mas isto é preciso, se quiser um novo coração Venha logo confessar seus temores ao Senhor E Ele vim parar de todo o mal teu viver Ouça o Seu chamar, não deixe de escutar Deus chama por você, sei que quer se entregar Não resista mais Não resista mais Ele esperando estar E deseje de escutar e destende agora outra chance pra recomeçar Se entregue a Jesus, estude o seu chamar 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 escute o seu tchau se pegue a Jesus escute o seu tchau amém